Bom, durante a captação de links por e-mail, pode ser que alguns deem bounce, ou seja, por algum motivo o e-mail não pode ser entregue, ou porque o e-mail não existe, ou por alguma outra razão. E para você fazer a configuração do seu hamper com o seu e-mail e ir automaticamente para a pasta de bounces, você tem que primeiro criar a pasta, né? Então, vamos criar uma pasta no seu e-mail para irem automaticamente para lá quando um e-mail chegar e der bounce, certo? Para criar uma pasta aqui, bom, aqui a gente pode clicar um marcador e tem que ser aquele exato nome, igual está aqui, hamper bounces. Você cria. Criado o marcador, agora você precisa criar um filtro para quando chegar o e-mail, ele ir automaticamente para lá. Para fazer isso, geralmente o remetente desses e-mails que dão bounces são o postmaster, chega como postmaster. Então, você coloca aqui esse postmaster, pode colocar também no contém as palavras. Você vai criar esse filtro e ele você vai tirar da caixa de entrada, né? Ignorar a caixa de entrada para não poluir sua caixa de entrada e vai aplicar ao marcador que a gente acabou de criar o bounces. É assim, ele vai direto para lá. Também é importante ter o mailer. Também pode chegar como esse remetente. Então, também é importante criar esse. E vai fazer a mesma coisa, ignorar a caixa de entrada e aplicar ao marcador bounce. Certo? Feito isso, todos os e-mails que chegarem com esses remetentes vão ser considerados bounces e vão automaticamente para a pasta de bounces. Assim, o hamper vai conseguir validar e vai entender que esses e-mails não estão funcionando. Tá bom? Tchau.